Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos falar do Flamengo? Flamengo saiu na frente no El Campin, em Bogotá, contra o Milionários. Não foi um jogo fácil, como a gente imaginava mais cedo, e a gente comentava no bate-pronto. Flamengo que fez a vantagem na final do Campeonato Carioca, 3x0. Já tá com o título, né? Já tá com o título do Campeonato Carioca, mas o Milionários impôs o seu jogo. O Flamengo, no segundo tempo, com 15 minutos do segundo tempo, faz um a zero com o gol do Pedro de pênalti. O Milionários fica com um a menos. Flamengo com 11, Milionários com 10, Milionários vai lá e empata o jogo. Gol do Daniel Ruiz, aquele com passagem pelo Santos, né? Milionários 1, Flamengo também 1. Tem muita gente decepcionada com esse resultado, com esse empate do Flamengo fora de casa. O Flamengo deixou escapar, acho que deixou escapar também esses três pontos. A gente falou do Corinthians, mas eu acho que o Flamengo também deixou escapar esses três pontos. Jogando com um a mais, um a zero no placar, era só segurar o jogo, né? E tinha qualidade pra fazer dois, pelo elenco que o Flamengo tem, tinha qualidade pra fazer dois a zero no Milionários. Bruno Prado, a sua análise desse empate em Bogotá, Milionários 1, Flamengo também 1. O resultado foi justo, o Flamengo não jogou bem não, eu trabalhei nesse jogo aqui. O Flamengo, ele teve alguns momentos que ele esteve melhor que o Milionários, mas assim, muito abaixo do que o time pode jogar. Eu falei do Corinthians, que eu acho que o teto ali não é muito alto, do Flamengo o teto é bem alto, né? Dá pro Flamengo fazer muito mais do que fez no jogo de hoje. Bem, ok, questão de altitude, mas não é tão alto ali, são dois mil e pouquinho. O Vampeta já jogou lá, pela seleção, eu lembro bem, o jogo foi zero a zero ali com a Colômbia. Claro que tem alguma dificuldade, sim, mas acho que não foi isso que determinou o resultado do jogo, a atuação do Flamengo. O Flamengo começa bem, tem duas chances muito boas logo no início do jogo. Uma com o Vinha, assim, que foi claríssima, foi um gol absurdo que ele perdeu. E outra com o Bruno Henrique, que o goleiro faz boa defesa. Mas depois o Milionários equilibra o jogo e termina melhor o primeiro tempo, né? O Milionários sempre acelerando muito, o Flamengo queria cadenciar, tocar mais a bola. Milionários sempre tentando recuperar a bola e acelerar, chegar mais rápido no gol. E criou chances no final do primeiro tempo, teve uma bola na trave do time colombiano. No segundo tempo, o Flamengo voltou um pouquinho melhor. O Flamengo hoje não teve o De La Cruz e fez muita falta, tá com febre, né? E não tem o Gerson também já há algum tempo. Aí o Tite optou pelo Igor Jesus, que eu acho até um bom jogador. Mas o meio campo ficou pesado e pouco criativo ali, com o Pulgar mais o Igor Jesus. O Pulgar é um cara técnico até, mas ficaram dois volantes que quase não chegavam à frente. Aí no intervalo, o Tite troca o Igor Jesus pelo Alain, melhora o time. O Alain também não é um cara que chega muito à frente, mas é um cara que tem um ótimo passe. Segura bem a bola, cadencia bem o jogo, controla bem o jogo. Até o Pulgar saía um pouco mais que o Alain no segundo tempo. Melhorou com a entrada do Alain. O Flamengo estava melhor, teve um pênalti. Aí no lance do pênalti, a expulsão do jogador do Milionários. Faz um a zero, com um jogador a mais. E até estava controlado o jogo. O Flamengo estava com a bola, só que não agredia muito o Milionários. Acho que faltou um pouco mais de agressividade aí. Ele ficava com a bola, mas não conseguia agredir. E num lance de erro, de saída de bola, o Rossi mete uma bola para o Pulgar lá no meio. Uma bola rasteira, mais ou menos no meio campo, um pouco atrás do meio para o Pulgar. O Pulgar domina mal. Aí o Milionários rouba a bola. O próprio Pulgar tenta voltar, toma um drible ali na ponta direita. E no cruzamento sai o gol do Daniel Ruiz. E depois do gol, o Flamengo não conseguiu. Mesmo com a mais, não conseguiu pressionar o adversário. Então foi um jogo abaixo do Flamengo. Vinha hoje, foi titular e foi muito mal no jogo. Ele é um bom jogador, mas hoje foi muito mal. Everton Cebolinha também fez um jogo muito abaixo do que pode. Hoje, os volantes, como eu falei, acho que melhorou com o Alain no lugar do Igor Jesus. Mas o jogo do Flamengo foi ruim. Não defendeu tão bem hoje. Cedeu muitas chances ao Milionários, principalmente do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Então é um time que pode jogar muito mais. Foi um jogo bem abaixo do Flamengo. Ainda assim, podia ter vencido. Mas não dá para reclamar do resultado, não. O Flamengo fez um jogo ruim lá em Bogotá. O Vinha, concordo com o Bruno Prado, não fez assim aquele jogo. Acho que foi um dos piores do Flamengo contra o Milionários. E a gente vê a escalação sem o De La Cruz. Com febre, acabou não participando desse jogo. Mas o Tite também poupou atletas para a final do Campeonato Carioca. Isso tem sido criticado pelas redes sociais. O torcedor do Flamengo está chateado. Mas eu acho que não dá para chamar o time que jogou hoje de reserva. É pela qualidade que o Flamengo tem. Não jogou o Léo Pereira, jogou o Davi Luiz. Não jogou o Vinha. E não jogou o Luiz Araújo, jogou o Bruno Henrique. E o De La Cruz ficou fora mesmo. O De La Cruz jogou para o Gás, jogou para a primeira escalação. O time é muito forte. Um a um, Vamp. Mas ainda assim, pelas circunstâncias do jogo e pela qualidade do Flamengo, é decepcionante. Pode ser, pode ser, Pedro. Pelo 10 contra 11. Porque eu vejo assim, olhando. O poder aquisitivo hoje do futebol brasileiro em relação aos seus rivais da América do Sul, a gente está com uma economia melhor, principalmente os times de futebol. É disparado. Eu vejo a situação financeira de Palmeiras, Flamengo, Bahia, Fortaleza se organizando, Fluminense, as últimas libertadoras, o que o Corinthians fatura. Mas tem equipes que de 11 contra 11 vão dar trabalho. O Milionários não é um time qualquer. Por exemplo, no grupo Flamengo, eu até achei que o Bolivar é o time que tem mais... Bolivar, né? Bolívar. Bolívar. Ele é o time que tem mais torcida na Bolívia. Mas ele, na altitude, ele tira a ponta de todo mundo. O Strongs hoje meteu dois no Grêmio. Bolívar chegou nas quartas ano passado. Cristóvão ganhando em casa, né? Aproveitando todo mundo em casa. O Milionários, ele é um time de tradição. Não sei se já foi campeão da Libertadores, mas é um time de Bogotá que tem um peso. Futebol colombiano. Pra mim, talvez, do grupo seja o adversário mais difícil que o Flamengo teve. Mas pelas circunstâncias do jogo, o poder que teve que o Flamengo tem, o plantel que tem, 1x0, com um homem a mais, vai falar assim, ó... Ah, o Bruno Henrique é reserva do Luiz Araújo e Bruno Henrique. Luiz Araújo, ó. O Bruno Henrique era titular absoluto aí. Renovou o contrato. Aí você fazia assim, ó... Matias Vinha, né? Titular da seleção. Vai jogar a Copa do Mundo aí, provavelmente, com o Uruguai. Né? O menino que jogou ao lado do Pulgar, o... Igor Jesus. Também esse cara aí vai praudar rapidinho. É o canhotinho, né? É o volante. Volante. Joga muito esse cara. Aí não jogou o Fabrício... Ah, quem é só bairro é o Fabrício Bruno, porque jogou pela seleção dois jogos, depois veio e jogou com o Flamengo, a final do Carioca. É o titirão, o Léo Pereira, o Davi Luiz. Jogou o Fabrício Bruno. É o Timasso, pô. Agora, 10 contra 11, de repente foi isso. Eu não vi o jogo todo, que eu tava vindo pra cá, pra Jovem Pan, pra fazer o jogo do Corinthians. Mas tropeça com o ponto e amanhã, de repente, pode ter um líder, né? Que deve ter jogo amanhã ou quinta, do Bolivar contra o Palestino, né? É, é o Palestino. O Palestino do Chile. Break na rádio, Jovem Pan. Voltamos já com o Canelada pra você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Milionários 1, Flamengo também 1, Fausto Favara. Tá todo mundo aqui falando desse Flamengo, né? Você vê o River ganhando. O River ganhou fora de casa. Essa supremacia, né? Que a gente fala assim, quando a gente vê o plantel do Flamengo, acho que vai ter, né? Essa supremacia toda. Temporada passada já foi uma merda, né? O país deu pra... Como é? Pro... Alcas. Alcas, o outro lá é. No Brens, né? No Brens. No Brens, porra. Perdeu pro Olímpico. A gente sempre fica se perdendo, né? O que você falou era o Vitor Hugo, né? Jogou o Igor Jesus. Ah, o Vitor Hugo. Acho que... É muito bom o Vitor Hugo. Muito bom. Todo mundo falando, Fausto, que o Flamengo desperdiçou hoje pontos fora de casa pela Libertadores da América. Vencendo por 1x0 com um jogador a mais desde os 15 do segundo tempo e não conseguiu aproveitar essa oportunidade aí fora de casa contra o Milionários. Fausto Favara. É, hoje eu fiquei pensando nos meus amigos Mauro César, no Pilhado, no... Rodrigo Viga, enfim. Eles devem estar sentindo muito, né? Esse empate diante do Milionários. Mas o Mauro falou um negócio hoje no Bate Pronto e eu concordo com ele. O Flamengo, ano passado, fez papelão mesmo. A atuação do Flamengo em praticamente todas as competições foi uma vergonha, né? Foi um ano a se esquecer mesmo do time do Flamengo. Aliberta a dada então nesse fome. É, então. E eu particularmente achava que o Flamengo ia entrar no seu primeiro jogo de Libertadores para literalmente apagar o que aconteceu no passado. Apesar do Milionários... Eu também acho que não é um adversário tão fácil assim, não é... Não se atropela, não ia atropelar. Ninguém falou em atropelamento. Mas é um adversário que você poderia ter voltado com o resultado. Um 2x0. Lembrando que o gol do Flamengo foi um gol de pênalti. Foi um gol de pênalti, né? Não foi um gol de jogada. Quem é que perdeu? Eu também estava vendo meio por cima. Quem é que perdeu aquele gol incrível lá do primeiro tempo? Vinha. Vinha. É. 4, 5 minutos de jogo. Aquilo lá é um gol que você não pode perder, né? Principalmente no início de jogo. Enfim. Só que a grande diferença de um time que a gente estava falando aqui, que era o Corinthians, para o Flamengo, é que o Flamengo, ele dá muito mais esperança ao seu torcedor. O Flamengo tem um investimento milionário, onde tem jogadores de altíssimo nível. Jogadores que podem fazer a diferença de uma hora para outra. Esses caras podem começar a render, né? Eu falei hoje e é verdade, meu Peta. A gente não adianta esperar um Flamengo com um jogo maravilhoso no comando do Tite. Não é a característica do Tite fazer um time brilhar, jogar lindo. Não. É um jogo meio pragmático, né? Mas com essas peças que o Flamengo tem, o Flamengo consegue, mesmo com o estilão do Tite, fazer a diferença com alguns jogadores. Jogadores diferentes. Jogadores extremamente habilidosos. Jogadores que já se conhecem há bastante tempo. O elenco do Flamengo é um elenco muito forte. Ainda continua apontando o Flamengo como um dos três. De volta à rádio, viu, Fausto? De volta à rádio Jovem Pan com o Canelada. Agora a gente debatendo esse empate do Flamengo em Bogotá contra o Milionários 1x1. Fausto Favara. Então, como eu vinha dizendo, eu ainda coloco o Flamengo, mesmo com o empate de hoje, entre os três favoritos aí, a conquista da Libertadores da América. É muito forte o time do Flamengo. Ó, a gente tá falando de um time aí que saiu uma peça, entrou outra. Mas, pô, a gente tá falando de caras que são jogadores de seleção brasileira, né? São jogadores de altíssimo nível. Então, eu acho que é muito cedo, pra cordetagem, eu já tava vendo o Pilhado escrevendo a respeito do Tite. Eu acho que tem que tomar cuidado, deixa o cara trabalhar. Um dos grandes erros do Flamengo, e a gente sempre falou isso, foi ano passado ter mexido de treinador sem parar. Ter trocado ele de treinador, né? Não ter uma ideia de jogo, não ter uma ideia do que queria, né, pro seu time. Deixa o cara trabalhar lá tranquilo. Eu acho que o Flamengo vai se ajeitar. Eu, particularmente, esperava muito mais no jogo de hoje. Não tivemos esse muito a mais do time do Flamengo. Mas a temporada é longa, e o Flamengo pode dar a volta por cima e apresentar algo muito melhor pro seu torcedor. Flamengo 1, milionários também 1, será que foi a pior apresentação do Flamengo e do Tite na temporada? Acho que sim, né? Porque no Campeonato Carioca, o Flamengo jogou bem, o Flamengo convenceu, nadou de braçada. Chegou nessa decisão aí com o Nova Iguaçu, 3x0 já no primeiro jogo. O Flamengo, que até então tinha sofrido um gol contra o Nova Iguaçu, mas jogando com a molecada, com o Sub-20, não foi com esse time do Tite, né? E agora, na Libertadores, o Flamengo sofre gol. O Flamengo é vazado pelo ataque aí do milionários, gol do Daniel Ruiz, que tem passagem aqui pelo futebol brasileiro com a camisa do Santos. Será que dá pra considerar essa a pior atuação do Flamengo até aqui no ano de 2024, Bruno Prado? Talvez sim, ali no comecinho do Carioca o time ainda sofreu um pouco, né? Dos clássicos, o primeiro foi com o Vasco, ainda foi ruim. Mas acho que sim, é que é difícil fazer essa comparação porque é outro campeonato, né? Outro tipo de campeonato, outro tipo de adversário. Então, nos clássicos, acho que dá pra comparar melhor. E talvez no primeiro clássico com o Vasco, o time não foi mais ou menos como hoje. Mas foi uma das piores. Não acho que foi uma tragédia total, mas foi uma das piores, sim, do time do Flamengo. Jogou muito abaixo do que pode. O Flamengo tem time e tem condição de jogar bem melhor. Fez um jogo muito abaixo do que pode fazer. É um time que tem que jogar muito mais do que jogou hoje. E tem muita gente destacando que... Eu acho que o elenco do Flamengo tem muita qualidade. A gente citou, né? As peças que entraram nos lugares aí que seriam em tese. Vai do Léo Pereira, do De La Cruz e também o Bruno Henrique, que entrou como titular. Eu acho que esses caras, Davi Luiz, Bruno Henrique, Igor Jesus, são jogadores de muita qualidade mesmo. Não falta qualidade nesse elenco do Flamengo, que a gente destaca todos os dias. Mas tem muito torcedor com aquela opinião. Ó, o Campeonato Carioca já está decidido. Desculpa, não tem como você querer olhar para o jogo do fim de semana. Tinha que ter focado 100% na Libertadores da América. Resolvido a Libertadores da América. Já que resolveu lá no Campeonato Carioca a situação por 3 a 0. Não era o caso de poupar assim. Tem gente cornetando o Tite aqui nas redes sociais. Torcedor do Flamengo chateado, né? Com esse empate fora de casa, um empate que o Flamengo tinha vitória, tinha um jogador a mais e acabou cedendo o empate e sai com um sabor de derrota no final das contas, Bruno Prado. O que falar nesse sentido? O torcedor do Flamengo chateado porque o Tite acabou tirando aí alguns atletas do considerado elenco titular desse Flamengo. Eu já falei aqui que eu acho muito maluco você meter o time reserva na Libertadores, priorizar as finais dos estaduais. Sou contra o que o Grêmio fez hoje e o que o Palmeiras deve fazer amanhã, escalando times bem reservas. Mas assim, eu não considero esse time do Flamengo que jogou hoje. O De La Cruz não podia jogar. Ele poupou três. Um deles, o Luiz Araújo, que entre o Bruno Henrique. Não acho nem que é uma coisa. O Luiz Araújo está jogando, mas o Bruno Henrique pode ser titular ali. O Bruno Henrique é um jogador melhor. O Luiz Araújo, ele está jogando por alguma circunstância. Não é que o Luiz Araújo está rebitando, acabando com tudo, né? Então assim, Luiz Araújo por Bruno Henrique, eu não vejo isso como poupar um para escolher outro. E o Vinha foi mal hoje, mas acho que Vinha e Ayrton Lucas tem disputa também. Tem disputa, proposição. O Vinha pode virar titular durante o ano. Então, eu não acho que fez nada assim, não desfigurou o time. O Léo Pereira hoje é um titular, está muito bem. Jogou o Davi Luiz. É, então, eu fico com a pergunta, por que o Davi Luiz titular e não o Léo Ortiz, por exemplo, né? Aí eu acho que é uma coisa muito do Tite, daquela coisa de respeitar quem está lá, assim, uma hierarquia. Ele, para ele inverter o Davi Luiz e o Léo Ortiz ali, o Léo Ortiz está na frente do Davi Luiz, ele tem que meio que ter uma, assim, o Tite é assim que ele trabalha. Meio que uma prova. O Léo Ortiz tem que entrar num jogo e vai aparecer uma oportunidade a qualquer momento e jogar muito bem. Aí ele tem uma justificativa. Ele, ele dificilmente, ele troca, assim, uma hierarquia, assim, ele pode, ele, o que provavelmente ele vai alegar, se você perguntar, ah, o Davi Luiz não fez nada que me fizesse tirar ele da posição de reserva imediato. Ele, ele se manteve, assim, eu não tenho motivo para trocar. Aí se o Léo Ortiz, daqui a pouco vai aparecer uma chance para ele entrar e arrebentar, ele fala, ó, peraí, agora eu já tenho uma justificativa. Então, assim, eu sou muito contra essa coisa de poupar na Libertadores para jogar, mas eu não acho que o Flamengo fez isso hoje. Como eu falei, dos três titulares que ele poupou, em dois, duas trocas que ele fez, tem briga para o posição. Bruno Henrique e Luiz Araújo e vinha aí Ayrton Lucas. Então... O Dela Cruz não jogou problemas. Sim, o Dela Cruz não podia jogar. Aí eu acho que foi a maior perda, mas o Dela Cruz, pelas informações, é que ele estava com febre e que não foi para o jogo por isso, né? Não foi por uma opção do Tite. É, o Flamengo gastou uma fortuna no Léo Ortiz para tirá-lo lá do Bragantino. E o Léo Pereira, o Renato Maurício Prado publicou aqui que a assessoria do jogador garantiu que ele estava em plenas condições de jogo. E, enfim, foi opção do Tite, então. Foi escolha do Tite não colocar o Léo Pereira e nem o Léo Ortiz. Foi de Davi Luiz. Tem muita gente que questiona o Davi Luiz. Não é o Davi Luiz, cara? Mas o Davi Luiz não jogou bem hoje, então o torcedor cai em cima, né? Davi Luiz teve uma hora também que ele foi cobrar uma falta de longa distância, tentou dar no gol e não acertou o alvo, evidentemente. Enfim, o torcedor do Flamengo ficou chateado, não gostou da atuação do Davi Luiz hoje. Pode bater falta, ele faz gol de falta, ele já veio dar o chão dele. Mas é o Davi Luiz, que tem mais bagagem ali nessa zaga toda do Flamengo é o Davi Luiz. Jogador internacional, tudo. Eu acho que, pelo Flamengo ter um protetor tão forte, ele tava falando do Bruno Henrique. Ah, mas o Bruno Henrique jogou. É isso que é maluco. Mas você vê que coisa de louco? O Luiz Araújo e o Bruno Henrique, no meu time titular, o Bruno Henrique de olho fechado. E tirou o Pedro, colocou o Luiz Araújo, mas o Cebolinha tava mal em campo, né? Também ficou esse questionamento pro Tite, por que que ele tirou o Pedro? Enfim, sendo que o Cebolinha não vinha fazendo uma boa atuação. Enfim, alguns questionamentos aqui pro técnico Tite. Sabe o que acontece? Enquanto não mudarem essa mentalidade também, a torcida do Flamengo, não mudar essa mentalidade de uma cobrança mais firme pra cima dos jogadores do que propriamente em cima do treinador, por que isso aconteceu com todos os treinadores que caíram no Flamengo ano passado? A responsabilidade era minimizada pra cima dos jogadores, né? A verdade é que muitos jogadores não jogam nem metade do que jogavam na época do Jorge Jesus. Não jogam nem metade do que vinham jogando. Caíram de rendimento. Estão mais velhos também. É lógico, e caíram de rendimento, estão mais velhos, né? É que fica aquela coisa de que, olha, o cara tem que render o que rendeu há dois anos atrás, há três anos atrás. A coisa muda. Por isso que o Flamengo contratou alguns jogadores, né? Que podem contribuir muito pra esse elenco. Mas uma coisa é clara, é parar de culpar tanto o treinador toda hora, senão não vai ter treinador que pare no Flamengo. Tem várias opções, Bruno, você que fez o jogo. Poderia, de repente, botar Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro. Sim. É a opção do Tite. É pra fazer o que quer, né? Tite achou que o Pedro não tava legal, ali cabe a comissão técnica. É, ele tirou o Bruno Henrique. A opção não falta. Ele meteu, quando ele tirou o Pedro, depois o Luiz Araújo, meteu o Bruno Henrique de centroavante. Quem tá sofrendo isso lá na Bahia é o Rogério Senna. Sim. Toda vez que ele muda, porque tem mais opções, né? Tira o Tassiano, tira o Everton, e a coisa não funciona, aí fica aquele negócio do treinador. As opções, você tem várias opções. Dura é quando não tem. Dura é quando não tem. Olha o coitado do Antônio aí no Corinthians. O que ele vai fazer? Ele tira um, vai colocar quem? Não tem. O Flamengo tem opções. O Flamengo tem opções. De jogadores bons. É, jogadores de... É o que você falou. É o Davi Luiz entrando, não é? Pô, nós não estamos falando de um zagueiro que tá começando. É um cara experiente de Copa do Mundo, de Europa, sabe? Eu vi gente comentar também que assim, ah, o Flamengo, campeonato carioca, nadou de braçada, agora chegou na Libertadores, levou um empate. Mas tem que nadar mesmo de braçada. Mas você acha, Vamp, que o campeonato carioca iludiu um pouquinho, talvez? Não. Imprensa, torcedores... Não, 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 não. O calendário, Pedro, tá aí, não. E competência do Botafogo, que tava jogando lá Copa Rio, e competência do Vasco de não chegar e tirar o... Três jogos contra o Nobre Iguaçu, não ganhou os três. Aí falaram, ah, mas o Flamengo tomou um gol pro campeonato carioca, iludiu todo mundo. O Flamengo é forte, tem que atropelar todo mundo mesmo. Ganhou o Flamengo, que aí é clássico mesmo, alguém tem que sair. O Flamengo se eliminou dos últimos dois anos, eliminou o Flamengo. Foi campeão em cima do Flamengo. E o Flamengo não ganha clássicos desde o ano passado, inclusive, quando ganhou do Flamengo. Então, o Flamengo pega um time cardido. Agora, em competência do Botafogo e do Vasco, que deixar o Nobre Iguaçu e ir pra uma final de campeonato carioca. É, o Vasco, por exemplo, enfrentou o Nobre Iguaçu três vezes no campeonato carioca e não ganhou do Nobre Iguaçu nas três vezes, né? Em que enfrentou o Nobre Iguaçu no campeonato carioca. Aí vai dizer, ah, não, mas... Botafogo de novo na Taça Rio. Chegou, apertou. Fluminense não ganha clássico desde o ano passado. Chegou, apertou, tomou já gol na Libertadora. A Libertadora é mais difícil, pô. Alguns jogos vão ser mais difíceis. É país contra país. Vai achar que vai ter a moleza agora com um plantel muito caro, vários jogadores. A circunstância como foi, 10 contra 11. Aí sim você pode criticar.